A Justiça de Minas Gerais concedeu uma liminar para que um motorista possa atuar com o serviço de Uber. A decisão é da primeira vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Neila Guimarães. Oi, Érica. Boa tarde. Boa tarde a todos. O autor da ação conseguiu, então, na Justiça, o direito de exercer a profissão de motorista de Uber, independentemente da lei municipal, que proíbe o uso de aplicativos para outros motoristas. Ele só pode ser utilizado por taxistas. Mas o juiz entendeu que essa atividade não é clandestina e que o motorista pode, sim, utilizar o aplicativo. Ele pode trabalhar como Uber, visto que o Uber é tido como transporte individual de pessoas e não como transporte público. O advogado que entrou com a ação afirma que essa decisão vai repercutir e vai beneficiar outros motoristas, o que pode, inclusive, derrubar essa lei, o que pode, inclusive, derrubar a lei. No Rio de Janeiro, foi dessa forma, a partir de uma ação individual, que a lei que proibia o Uber foi derrubada em toda a cidade. Érica.